Bom dia pessoal, estou aqui em custódia, Pernambuco, aqui na rua Luísa Palminandos, estou aqui na lojinha da minha amiga Marnalva, vim escolher um presente para minha mãe, que está se aproximando do dia das mães, ela tem várias variedades, vários produtos relacionados à mãe, para observar aí ela tem kits, kits para presente, aí eu vim escolher um presente para minha mãe aqui, tem porta-retrato, vários tipos de kits, vou mostrar aqui para vocês, eu vim aqui entrar para olhar o que ela tem para oferecer para presentear as mães, que é, eu costumo dizer direto que quem tem mãe tem tudo, eu tenho a minha coitinha de 6 anos e gosto muito da minha mãe, ela tem cesta aqui, quanta essa cestinha, de, para, é de café da manhã, né? Essa daqui é, essa dá 165, essa tá 140, essa daqui tá 120, temos cestas, é grandes e pequenas, lembrancinhas, temos kits em mini kits a partir de 17 reais. Bom dia, que eu esqueci da, bom dia, bom dia a senhora, é Marnalva, né? É Marnalva, tá certo. A partir de 17 reais a gente tem, é, temos corações, temos cestas com vinhos, com sucos, então assim, é uma coisa muito boa, muito bonita, um preço bem acessível para todos que quiserem presentear suas mamães, que é uma data muito importante, então a gente preparou para vocês novidades que temos aqui para oferecer. Temos buquê de rosas lindos, baratos, olha, temos buquê assim, com coração, que são lindos, um precinho bem básico de 70 reais, temos outros aqui, como esse daqui, que nós temos com coração, com chocolate, lindos, um precinho de 83 reais, e temos também cestas lindas, com precinhos básicos de 70 reais, com uma caneca de porcelana, com coração, com um vasinho de flores, é um presente maravilhoso, qual a mãe que não quer ganhar, não é? É verdade, eu vou dar uma olhadinha aqui para pegar um para a mãe, isso aqui é porta-retrato, não é? É, são portas-retratos com chocolate, que custa 18 a 20 reais, sim, temos assim também, lindo, olha esse daqui como é lindo, uma xícara com coração, com chocolate, com rosas, perfeito para você presentear a sua mãe. Verdade, aqui é a lojinha de marinava, aqui é toda equipadinha, eu vendo também modas de confecção feminina, masculina, né? Vende, temos vestido para festa, como esses aqui, de um preço bem acessível, trabalhamos com cartão de crédito, com pix e dinheiro. Temos essas malhas aqui, que são muito boas, bonitas, olha, uns modelos bons, parece ser forrada, não é? São frias, perfeitas isso daí. Temos roupas plusais também, para pessoas mais cheinhas, bastante grande. Nós temos mercadoria aqui até o G4, G6, em calça, vestido, então se vocês puderem passar por aqui, escolher o presente da sua mãe, sejam bem-vindos, teremos prazer em atender todos vocês. É verdade. Aí tem a linha também de lingerie, né? Tem, eu vou mostrar. Nós também temos, olha, vestidos de temas para criança, temos vários, várias... O pessoal também trabalha com a moto infantil aqui, né? Tem, tem assim, de tema, para festinha de aniversário, temos de festa junina, esses aqui, tem outros também, só que eu não coloquei aqui ainda. Mas também temos vestidinhos que não é de tema, lindos, perfeitos para criançada. Muitas variedades aqui na loja. Temos, temos esses aqui, ó, pequenos, que é para mês aniversário das crianças, que estão... É Preta Flor, né, o nome da loja? É, aqui na minha loja da Preta Flor, em Custódia. Custódia, no sertão de Pernambuco, Brasil. Temos conjuntinho de batizado para menino, também tudo nos precinhos bem acessível. Essa parte daqui é toda de vestidos de tema. Aqui de vestidos de batizados, de festa. Olha, temos uns vestidos assim, é um luxo esses vestidos aqui. Vestidos aí, né? É, é um luxo. É verdade. Temos o branco, para os batizados, também temos roupas para senhoras, como os saios, blusas... Olha, pessoal, a variedade que ela tem aqui de roupa para senhoras, como a minha mãe, vou até escolher um aqui para minha mãe, que ela gosta dessas... essas blusinhas de senhora, né? Olha, temos roupas lindas, como essa plus size, bem grande, está vendo? Então, é umas peças que não é em todo lugar que se encontra, mas aqui a gente tem. Quem tiver interesse, quem conhecer alguém que necessita de peças assim, aqui a gente tem. Muito bem, aqui para a lojinha dela. Eu vou já escolher o presente de mãe, é porque eu estou com os trabusadores na mão aqui, aí fica a vida de eu escolher, mas eu vou já pegar o de mãe. Olha, temos conjuntos assim. Olha isso aqui. Para a senhora, que veste muito bonito, é uma malha muito boa, é um suplex muito bom, 100% bom esse suplex. Venho, pessoal, conheci a lojinha aqui, Preta Flor, aqui da minha amiga Marinalva, aqui em custódia, no sertão de Pernambuco, Brasil, que... Eu me orgulho de morar aqui no sertão de Pernambuco, no interior. Sim, outros modelos aqui lindos, esses aqui. Veste perfeito essa mercadoria aqui. Esses modelos de festa, muito bonito. Temos curto e temos longo também. Grande variedade, viu? Eu, como eu vi, ela já tem vento também aqui, lingerie para senhoras, feminino, para a moda fêmea, né? Vestidos de tule também, que veste perfeito, trabalhamos com lingerie também. Temos as peças aqui da Demilus que a gente vende, são peças boas, conhecidas. A Demilus é uma marca muito boa, que só tem de qualidade, a lingerie da Demilus. É uma mercadoria que todo mundo conhece. É verdade, desse jeito. Essas lingeries ali da Demilus, né? É, nós temos ali, temos algumas bolsas, são poucas, mas temos ainda. Acessórios, né? Bolsa para mulher, feminina, né? E vários cestinhos ali, é... Temos muita, muita mercadoria, aqui, esperando vocês. Tem, tem uma grande variedade. Esperando todos vocês para vir comprar. Defeito aí que funciona. Vem, pessoal, conheci a loja aqui, Preta Flor, da minha amiga Marinava, que ela fica localizada na Rua Luiz, Zepaminondas. Qual é o número mais? Você tem lembrança? 97, né? Número 97. É aqui próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aqui vizinho, Prefeitura, a loja aqui do meu amigo, do meu amigo Pinheiro, de Enoque, Elizelmo, que ele vem também, a loja vizinha aqui. vizinha aqui, a Darlan Tatu, Tatuador. Aqui é fácil de achar o endereço, porque aqui é a rua Luiz, é muito conhecida aqui em Custódia. A rua do Sindicato, pronto. Número 96. Então, o nome aqui da mãe, né? Com lembrancinha, emendagem às mães. 97. 97, é? Número 97, né? Número 97. É. Tá? Vem aqui, Padinha, a loja. Por favor, levanta um kitzinho desse aí pra mim. Por favor, eu quero ver o preço desse aí. Esse aí é quanto? Esse aí? Esse aqui é 17 reais. 17 reais esse aí, né? Esse tem uma caneta, um copo grande, tem chocolate, tem uma rosa e tem a caixinha aqui. Chega vendo a olhadinha, por exemplo, um presente desse daqui, 17 reais, você não encontra em qualquer lugar. É verdade. Mas na loja Preta Flor, você encontra. É verdade, eu vou, eu tô com o estado de valor aqui na mão, daqui a pouco eu vou escolher o presente de mãe. E vocês que têm mães, pessoal, valores de suas mães, dê amor e carinho, que eu tenho uma com 86 anos. E eu costumo dizer direto essa frase, quem tem mãe tem tudo. Zélio, quem tiver sua mãe, Zélio. Mãe é uma só. É. Mas, pois? É. Muito bem, Marinaldo, foi um prazer entrar aqui na sua loja e... Muito obrigada, seja bem-vindo. E vou fazer a escolha daqui a pouco do presente de mãe. Pode escolher. Muito obrigado. Venham visitar aqui a loja, pessoal, da... preta flor e... Preta flor e... Esperando todos vocês. E, aliás, eu convido vocês para olhar, vir visitar todo o comércio de custódia em geral. Que custódia tem um comércio bom. Venham visitar. Pois, um feliz dia das mães para todos. Eu agradeço, o canal Mãe Amiga agradece. Compartilhe os vídeos também do meu canal, me ajudem. Que eu agradeço. E quem é novo no canal, se inscreva no canal. e... Feliz dia das mães para todos. Um forte abraço para vocês todos aí. Valeu!